Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Portanto aqui vamos Vamos mais aqui estas Temos que agir Vai outro Vamos a isto E agora vamos para mais um ataque Ah não é isto que eu queria fazer mas ok Vai já isto Escapou outra vez Ai meu deus isto esta a ficar mais intenso E eu não E acho que eu vou ter que Prontos E acho que eu já estou um bocado farto Isto Ok Vamos a isto Vamos Eu vou começar aqui com os ataques a sério Se não Portanto aqui vai Agora vou por isto Irritar-me demasiado Está a irritar-me demasiado Espera ai Podemos acalmar-me agora Oh Bem posso colocar estes aqui São estes a escritura São estes Oh Boa Que bonito Temos coisas muito bonitas Temos coisas muito bonitas Vai aqui magia de fogo Vem para ai E vou aqui atacar E vamos por estes aqui E olha Vai mais outro Deixa ver Deixa ver Eu vou por este aqui Já Eu vou por este Deixa ver Eu vou por este Já aqui Vou já por este Aqui Este aqui E E este aqui Vamos pôr este aqui, espera ai, não vamos pôr muita coisa Oh, parece que eu vi um efeito sonoro Não sai da onde, não sai da onde Não sai da onde, não sai da onde, não sai da onde, não sai da onde, não sai da onde Vamos lutar com orgulho Pronto, já vamos acalmar ai, vamos pôr Uh, boa, este foi um Lush Shunt, ainda por cima dos 8 waves, isso é o que irrita mais a uma pessoa Vamos pôr este também para queimar tempo Portanto vamos pôr aqui o Fury Vamos pôr este já, aqui Ok, vamos começar agora a sério Pronto, já calmar E agora, oh boa Eu vou mandar logo magia Se for parar aqui, também para Espera Espera, vou acabar com ele Ah, que treta Não queria fazer isto Deixa ver, eu vou pôr este aqui E já passei E vamos ir com uma Baragem do tempo E vamos aqui começar a contactar Abaix 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 Vamos tomar outra vez, vamos dar mais mana, ok, acho que deve ser a calma, não, não é, está à espera de dar-lhe uma coisa ainda melhor, tipo, tenho que usar, já posso, posso usar isto, posso usar isto, posso usar isto, e isto, portanto, agora. Isto, agora requer-se concentração, que se frita, que isto é que, é que é um bocado, é um bocado chato, portanto, é aqui, Deixa eu ver, vou por este aqui, vou por este aqui, e vamos por este aqui já, vamos por este aqui, e acho que, ah que mal predict, isto é, isto é, oh não, oh não, não vou perdoar que vocês façam isto, e vou continuar aqui a atacar estes, por este, e vamos fazer manipulação de tempo, só mesmo porque, sim, agora, agora, deixa eu ver, deixa eu ver o que está mais, não deixe, não deixe, vai, 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 vai. Vamos ver o que é que eu vou atacar a seguida Vou atacar com este E deixa ver o que é que está na próxima vítima Vamos pôr este siniquete Deixa ver, vou pôr este aqui Vou pôr este aqui E vamos aqui atacar com ele Vamos aqui, quero matar estas partidas e vamos dar uma bola de pouco Deixa ver o que é que eu vou atacar, vou atacar com isto ou vou atacar Com isto, vou atacar com esta aqui E esta aqui e esta aqui Vamos pôr atacar com estas aqui, vamos atacar com estas aqui Isto agora já é a começar a usar a magia de recuperação Transformação Ok, vou pôr aqui o guarda Não dá para se concentrar Mas as coisas estão mesmo bonitas Ai sim, agora vamos aqui usar Maniparagem do tempo E sejam bem vindos já A minha manipulação do tempo Ah, vou lá Não dá para se concentrar Não dá para se concentrar Ninguém é que vai aumentar aqui a manipulação do tempo Por queijo Ai já começou outra Ok já podemos relaxar um bocadinho Ai meu deus isto Estava a puxar muito da minha cabeça Espera ai eu quero achar uma altura melhor Para Para atacar forte e feio Que é agora Portanto aqui vai Já usamos a transformação E agora vamos aqui usar Todo o poder Magistal Diz tudo Vamos a isto Ai vai 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 Tota ta 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 Tota ta 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 Tota ta 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 Tota ta 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 Tota ta 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 Vamos avançar Vamos avançar um bocadinho Vamos pôr este aqui Vamos pôr o Ok vamos Vamos começar aqui a usar Coisas mais sérias Através de novo Por que Por que assim Não vai lá nenhum Nós veio O que assim O que assim O que assim Veja 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 Hoje eu vou aqui atacar Este dragão já E vou pôr aqui a voarem Porque Eu tenho que ficar já nesta Espera ai Posso fazer isto? Vamos parar o tempo Através não Vai 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 Vamos atuar com vaixar Ok deixa a ver Posso ficar já neste Oh não Oh não Ok, a gente vai. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque aqui isto é até muito complicado Já estou tipo a armar em bom Já tenho Já tenho com muitas ações por minutos e tal E já estamos quase no fim Isto é passa-se tanto E vamos lançar bolas de fogo para aqui Já vamos usar estes aqui Oh bolas fugiram todos Fugiram Ai meu Deus Vamos usar aqui o nosso Dragon O Ciber-Dragão O Ciber-Dragão BB Vai 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 Espera ai vamos usar outra vez Vamos usar isto, vamos usar isto outra vez Vamos usar outra vez isto Estamos quase a acabar Vamos usar isto Deixa ver o que é que eu vou usar mais Isto está tão Tão enchido Vamos ver Agora posso usar o Ciber-Dragão Vamos 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 É a última wave Vamos ver se conseguimos acabar com isto tudo Com isto tudo Vangeira Não Nem ia dizer não perca o próximo quizá Porque nós também não Mas isto ainda não é o fim Deixa eu ver O que é que falta E não há aqui bolas God damn Fugiram não Oh bolas Prontos Acabou Que treino intenso Mas ganha-se boa experiência Olha já temos mais um skill para pôr Portanto aqui vamos ver Olha eu estava a querer o Data Fragment Mas não é do anel Mas ok Um Cuscudo de Robô Uma moeda de Ouro E mais nada Ok Um Um abaixo Três Mais três ataques faltam Agora está cheio com um 7 Bem vindo de volta senhores Blá 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 Nós deveríamos verificá-lo Sim eu penso Sim eu penso Nós vamos Nós vamos Vamos voltar Também Não Nós não vamos torturá-lo Não Vamos voltar Vamos ver o que é que O que é que já está aí Bem vindo de volta senhoras Desculpa Desculpa Uma coisa mais cedo 7 Eu não mencionava Isto Resultou No final Certo Sim eu consegui Alguma coisa nova Não Ela já não vem nos visitar mais Mais um ataque Já estava a espera do ataque senhor Segundo o exame Eu juro que ainda nem foi nem 5 minutos Quanto mais rápido melhor Vamos Volto a ficar aborrecido Sim eu vais ficar aborrecido set Eu espero que tenham gostado deste vídeo Eu não vi quanto tempo que eu demorei Mas primeiro vou dar aqui umas coisinhas que Que eu quero vender Acho que é o escudo de robô Deixa ver o que é que eu tenho aqui mais Acho que é isto As moedas sim As moedas Que eu vou Que eu não tenho interesse em moedas E acho que eu vou comprar o data fragment Já vou comprar o data fragment Que é preciso E eu não tenho Acho que eu não tenho nem Nem um Nem um Um anel elementar Que é chato Portanto Eu espero Que tenham gostado deste vídeo E nem um like Porque um like não é sempre bom E agora deixa ver onde é que eu vou meter este Este Acho que eu vou por aqui neste Não Eu vou por Eu vou por Eu vou por Aqui Por uma certa razão Para ter Aqui Para ter Isto Isto que Parece ser bastante bom Para não estarmos Não acho que não Eu vou por aqui Porque é melhor Espero que tenham gostado deste vídeo Deem um like Outra vez E Deem uma partilha Partilhem para toda a gente Para verem que este jogo é totalmente insano Só para que saibam E veremos no próximo vídeo Xau Pessoal Tchau